Doutora Florinda Matos é professora e investigadora de Santarém, é professora do ISCTE, da Escola Superior de Gestão de Santarém e do ISL de Santarém e tem um novo livro que é o que nos traz aqui hoje, Knowledge, People and Digital Transformation. O título é em inglês porque é para uma editora que trabalha para o mercado internacional, penso eu, mas podemos falar sobre o livro. Em termos gerais, o que é que trata este livro? Obrigada, bom, em termos gerais este livro trata-se de um desafio que se coloca não só a Portugal mas ao mundo inteiro, portanto, daí o livro se é feito com a contribuição de pessoas de várias partes do mundo e trata-se acima de tudo de levantar a grande discussão de como é que a transformação digital está a mudar as nossas vidas e como é que o conhecimento e as pessoas se interligam nisto tudo. E que eu aproveito para mostrar aqui a capa, as pessoas estão no meio e portanto aqui a ideia é repensar a transformação digital ao serviço das pessoas. E o conhecimento como uma ferramenta, uma ferramenta de navegação, como eu lhe chamo, que pode permitir essa transição. Porque claramente esta transição vai acontecer, portanto não vale a pena nós acharmos que não vai acontecer, portanto nós a pouco e pouco habituámos-nos a ir ao multibanco, que nós a pouco e pouco habituámos-nos a passar portagens sem portageiros e portanto e muitas outras coisas na nossa vida que nós fazemos sem percebermos que aquilo fez parte já da evolução da transformação digital. Mas o avanço que se deu na última década e o avanço que se vai dar nos próximos anos, eu estou convencida que esta situação que nós estamos a viver da pandemia do Covid vai fazer andar muitas áreas, muitos anos, há áreas que alguns especialistas falam que vão avançar mais de 10 anos e portanto neste contexto nós temos que estar preparados e para estarmos preparados nós temos que pensar o que é que isto altera a nossa vida. E se nós não estivermos presente que a transformação digital deve ser feita tendo as pessoas no epicentro e tendo o bem no epicentro. Muitas coisas podem correr mal, eu dou-lhe um exemplo, há uma obra que foi publicada recentemente, que é agora de 2020, de um autor americano que se chama Robert Marx, em que ele fala da utilização de drones no combate e portanto eu facilmente consigo encher um avião tipo 797 com milhares de drones que são largados a algures num país numa região que se determina e esses drones por reconhecimento facial são capazes de dizimar uma população inteira, são capazes de fazer uma destruição imensa sem presença física do homem. Isto é um daqueles casos em que a inteligência artificial estará a funcionar sem ter as pessoas no seu epicentro. Mas temos muito mais, nós temos conhecimento das grandes empresas que têm acesso ao Big Data e que com isso conseguem saber o que é que nós fazemos, o que é que nós pensamos, como é que nós agimos e em função disso tudo podem dar indicações aos governantes dos países para eles orientarem as suas políticas. E essas políticas podem ser orientadas a favor da sociedade, para o bem, mas também podem ser orientadas contra a sociedade. Infelizmente nós temos no mundo alguns exemplos disso e portanto temos que estar muito atentos. Existem também situações boas e que nós queremos inteligência artificial ao serviço realmente do bem das pessoas, como vimos agora no Covid. A situação de nós podermos dar aulas à distância, a situação de nesta pandemia haver aplicações que permitem controlar os contactos que as pessoas têm, portanto diria que isso é uma perspectiva muito positiva da utilização da inteligência artificial para o bem. E sempre, se pensarmos nestas situações, são sempre as pessoas e como é que elas são afetadas. Por outro lado, isto tem como objetivo também apelar à necessidade de haver uma melhor gestão do capital intelectual, das empresas, dos países, das organizações. Portanto, isto vem inclusivamente na sequência do outro livro que saiu anteriormente, que é o capital intelectual como driver de desenvolvimento sustentável, em que se tenta demonstrar como é que uma boa gestão do capital intelectual pode criar sociedades melhores, empresas melhores, cidades, países, uma má gestão, pode pelo contrário criar exemplos como estes negativos que eu dei agora. Portanto, aqui a ideia é mesmo fazermos pensar nestas coisas e pensarmos, será que a transformação digital está centrada nas pessoas ou noutros interesses? E portanto, é por aqui. Fala-se que vivemos atualmente na sociedade de informação, a internet, o digital está no centro de tudo, mas uma coisa é a sociedade de informação, outra coisa é uma sociedade do conhecimento, que é uma coisa, informação é uma coisa, transformá-la em conhecimento é outra. Até se fala que neste momento se calhar até temos informação a mais, que se transforma em ruído, uma vez que ela não é transformada em conhecimento, não é uma reflexão, não é incorporada, o que é que acha, como é que podemos transformar uma sociedade de informação numa sociedade do conhecimento? Acha que estamos a dar os passos certos nesse sentido? Ó João, eu considero que, pelo menos há 15 anos, ando estilo evangelizador a falar nestas coisas. Muita gente me tem ouvido, mas muita gente não me tem ouvido, porque efetivamente nós temos muita informação, já vamos tendo algum conhecimento, mas o que falta aí é a história da gestão do conhecimento, que nós vimos agora aqui, inclusivamente no contexto do Covid, nós podemos ter imensa informação sobre tudo, mas se não soubermos linkar as diferentes áreas e perceber, por exemplo, se a doença afeta mais uma área ou outra da população, se há estratos da população mais vulneráveis, se há zonas do país, do mundo mais vulneráveis, portanto nós não fazemos questão do conhecimento. Embora a gestão do conhecimento necessite efetivamente e da vontade das pessoas para que esse conhecimento possa ser transmitido. Porque eu não posso chegar à cabeça de ninguém e dizer, olha, eu quero gerir o conhecimento que está na sua cabeça, portanto está lá dentro. Eu posso é criar condições para que essas pessoas que têm conhecimento tácito, e cerca de 80% do conhecimento que está na cabeça das pessoas é tácito, coloquem esse conhecimento ao serviço da sociedade. No caso específico de Portugal, nós temos uma grande necessidade de fazer gestão do conhecimento, porque é isso que nos traz inovação e é isso que pode desenvolver a nossa economia, de tal forma que possamos ultrapassar, por exemplo, esta crise. Porque é a gestão do conhecimento que traz inovação, é a gestão do conhecimento que permite ultrapassar estes desafios. Nós vivemos realmente numa sociedade em que há excesso de informação e há muito má gestão do conhecimento. Portugal teve a sorte de ser o país que acolheu a primeira grande reunião em que se definiu uma Europa baseada no conhecimento. Portanto, a estratégia de Lisboa em 2000 definia que em 10 anos a Europa deveria desenvolver-se competitivamente numa Europa baseada no conhecimento. Nós estamos em 2020, portanto, no final daqui a pouco do primeiro semestre de 2020, e efetivamente há muito para fazer relativamente à Europa baseada no conhecimento. E se pensarmos no resto do mundo, cada vez mais encontramos desigualdades e disparidades, porque há partes do mundo em que o conhecimento está a ser muito bem utilizado e ligado às tecnologias, há outras partes do mundo em que esse conhecimento não está a ser utilizado. E portanto, esse é um dos desafios, é um dos desafios para as nossas empresas, as nossas PMEs, para os governantes do nosso país, das cidades, é gerirem o conhecimento que existe em cada região, em cada cidade, e a partir daí traçarem estratégias para desenvolverem o seu percurso empresarial ou o seu percurso governativo, tendo em vista uma sociedade mais justa. Eu lembro que o conhecimento é inesgotável, portanto, o conhecimento não se esgota, portanto, como outros recursos. E portanto, quando eu não tiver mais recursos económicos, quando eu não tiver mais recursos físicos, se eu tiver as pessoas e se elas estiverem dispostas a partilhar o seu conhecimento, eu faço a diferença. E é isso que vai fazer a diferença também nas empresas do futuro, porque com a transformação digital, qualquer um pode ter o robô, a máquina, a XPTO, as pessoas que farão a diferença nesse conhecimento e a retenção de talentos nessa perspectiva vai ser o maior desafio para as empresas. Porque todos podemos ter as mesmas coisas, mas as mesmas pessoas não podemos. Neste momento, com a pandemia, com esta situação de confinamento, a internet, de facto, tem sido uma ferramenta extraordinária para os professores, para os alunos, para o teletrabalho, para as empresas. E, de facto, uma coisa é ter este instrumento, ter esta vantagem, outra coisa é utilizá-la. Como é que acha que isto está a correr? Acha que os nossos professores, os nossos alunos, as nossas empresas têm estado a aproveitar para dar este salto que era necessário também em termos da utilização das novas tecnologias da internet? Ó, João, a minha percepção é que há, pelo menos, dois grupos distintos. Por um lado, se pensarmos no ensino, o ensino superior e uma boa parte do ensino secundário têm estado a aproveitar muito bem estas novas tecnologias. O ensino secundário, essencialmente, utilizando a ferramenta Teams, o ensino superior, praticamente todo, utilizando a ferramenta Zoom. E, portanto, isto permitiu ultrapassar os tabus daqueles que diziam que ensinar à distância não era possível, que não se conseguia fazer avaliação à distância. Eu dou-lhe um exemplo, portanto, o dia de 11 de março que estou a ensinar para o ISCTE, para a Escola de Gestão do Instituto Politécnico de Santarém, ou para o ISLA, sempre à distância. Portanto, tenho feito trabalhos, testes, tudo. Ainda esta semana tive uma prova de mestrado, em que fui presidente do júri, à distância. E, portanto, a maior parte da nossa atividade, com mais ou menos dificuldade, na parte do ensino superior, e uma boa parte do secundário, tem funcionado bem. Mas não nos podemos esquecer que, mesmo no secundário, existem muitos jovens, ou no superior, que não têm acesso a computadores. E, se formos para os outros níveis de ensino, encontramos muitas crianças que têm assistido às aulas pelo Teams, por exemplo, utilizando o telemóvel, quando têm um telemóvel com essas condições. Porque essas crianças não têm computadores em casa. E eu não resisto a lembrar aqui que nós tivemos um plano tecnológico que fez com que, há 15 anos, muitos jovens, e eu encontro, por exemplo, as minhas filhas na geração desses jovens privilegiados, tivessem acesso a um computador que era o Magalhães. E, portanto, com todos os problemas que aquilo teve e as coisas negativas que vieram ao de cima, aquilo foi um aspecto extremamente positivo para acelerar o conhecimento dessa geração de crianças e de jovens. É que havia o Magalhães e havia o Lé Escola. E o Lé Escola. Exatamente. Exatamente. Infelizmente, nós vemos isso sucessivamente, quando vem um governo diferente, normalmente limpa o tapete todo e não aproveita aquilo que era bom no governo anterior. Vai o bebê com água do banho, vai tudo. Vai tudo. E, portanto, e há coisas, e se há aspectos positivos que eu vejo nesse governo, em que estavam os 10 Sócrates nesse governo, foi isso. Se nós tivéssemos continuado, nós estaríamos muito mais à frente. Tal modo que, neste momento, o Sr. Primeiro-Ministro diz que para o próximo ano toda a gente vai ter um computador. E tem havido um desforço também das autarquias. Muitas autarquias têm estado a colmatar essa falha de falta de computadores e de internet, junto com os agrupamentos escolares, para suprir essa falta, para que esses alunos não fiquem para trás. Isso tem sido também... Mas não chega. E ficam. Eu aí há três semanas descobri, por exemplo, uma criança que não tinha sequer ainda nenhum acesso. E arranjei um computador que estava aí em casa, que não era usado, que já não servia supostamente. E, portanto, e demos-lhe o computador. Mas como esta criança há, certamente, pelo país, muita desigualdade. E, portanto, num país que sequer tecnológico recebe o Web Summit, que está na frente dos governos digitais, isto não pode acontecer. Porque qualquer computador mais barato já se consegue por um preço muito acessível. E é um grande investimento que se tem que fazer. Portanto, ao nível do ensino nós tivemos isso. Ao nível empresarial, as empresas que trabalhavam em serviços e que estavam mais preparadas, também lidaram perfeitamente bem com isto. Aliás, eu acho que isto é para ficar. Eu conheço pessoas que trabalham em empresas da área das tecnologias, das vendas, do marketing digital, que me dizem, ah, isto correu tão bem que neste momento a minha empresa já está a decidir que eu posso ficar uma boa parte do tempo em teletrabalho. E, portanto, há uma boa parte dessas empresas que correu bem. Agora, empresas de nível industrial que não se conseguiram reinventar, porque aqui nós precisamos ter empresas cada vez mais camaleão, uma empresa que de um dia para o outro consegue pensar o seu modelo de negócio. Há uma empresa que eu não sei o nome, mas que me ficou na memória de uma reportagem que deu na televisão, que é uma empresa que vendia frutas, portanto, da zona de alverca. E que não tinha sequer o online e que neste contexto criou o online e, de repente, descobriu que tinha muito mais encomendas, que já não tinha capacidade de fazer as entregas, quer por falta de pessoas, quer por falta de produtos, face às encomendas de cestos que tinha. E, portanto, estas empresas são aquelas empresas que se reinventam mesmo nestes períodos, que não fecham a porta e que não ficam à espera que alguém resolva a situação. E é isto que eu espero que esta pandemia faça cada empresa repensar e se isto acontecer outra vez, e se isto prolonga mais um ano ou dois, o que é que eu vou fazer? E, portanto, há os dois panoramas. Por isso é que eu disse que, efetivamente, há uma parte positiva, há outra menos positiva, que eu espero que venha a melhorar futuramente, mas tenho algumas dificuldades em ver essas melhorias. Que lições é possível? O teletrabalho deve ter vindo para ficar. O ensino à distância também é uma boa ferramenta. Essas são lições que tiramos desta experiência terrível da pandemia? Essas são, pelo menos essas, são duas das lições. Eu acho que o ensino à distância para Portugal, e nomeadamente para o ensino superior, coloca-nos grandes desafios. Eu, em novembro passado, tinha estado numa universidade, no Brasil, numa cidade que se chama Maringá, que tem uma universidade que tem cerca de 200 mil alunos, só aquela universidade. E cerca de 170 mil é ensino à distância. E quando eu contei isto, até falei com algumas pessoas, até no ISPT, as pessoas olham e dizem, ok, aquele ensino, como é que será? Será de qualidade? Não será? Porque eles até têm uma situação que é as pessoas que, nesse caso, faziam exames presencialmente em determinados sítios, e tinham reconhecimento com base na impressão digital, para evitar aquelas situações em que outras pessoas pudessem fazer com eles. E, portanto, quando eu vim dessa visita a essa universidade, encantada porque eles têm estúdios, estúdios de televisão, onde as pessoas gravam as aulas e onde faziam isso tudo. Portanto, o Brasil não tem a nossa dimensão, mas nós temos mercados fantásticos. Se nós pensarmos que, para um brasileiro, a oportunidade de tirar um curso superior em Portugal, é fantástico, a África, a mesma coisa. Portanto, só em língua portuguesa nós temos desafios imensos para o ensino à distância e que soubermos aproveitar, desde os politécnicos às universidades, nós temos imensas coisas que podemos fazer. Mas também, se pensarmos que uma boa parte do ensino, e dou um exemplo, cerca de 23% dos alunos do ISPT, neste momento, são estrangeiros, portanto, significa que há um mercado forte, estrangeiros de línguas que não a língua dos palopes, há um mercado imenso que nós podemos explorar, também dando curso à distância. Eu não direi que licenciaturas, licenciaturas pode ser complicado, mas tudo o que é um mestrado, um doutoramento, uma pós-graduação, por outro lado, isto é a oportunidade de se dar mais qualificação à administração pública e às nossas empresas. Eu tenho estado a dar umas aulas num curso para quadros superiores da administração pública e é fantástico que nós tínhamos uma turma e abrimos uma segunda turma porque há pessoas de todo o país que, de outro modo, não se deslocariam para Lisboa para ir ter uma tarde de aulas. E, portanto, isto é realmente um grande desafio que quem conseguir aproveitar estes tempos complicados e não é daqui a um ano ou dois começar a pensar nisto, é já, tem oportunidades fantásticas. Para concluir, já tem na calha outro livro, vai ser sobre que tema? Resiliência, portanto, acima de tudo nós para sobrevivermos a estes tempos temos que ser resilientes e a ligação entre, outra vez, a resiliência e as pessoas no contexto organizacional, na minha ótica, é a chave para nós construirmos organizações melhores. E, acima de tudo, eu há pouco não falei, para não nos deixarmos de focar naquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. É que nós não podemos esquecer que tudo isto terá que estar sobre a cúpula daquilo que são os grandes desafios da sustentabilidade. E, portanto, nós não podemos achar que a transformação digital, por si só, vai resolver os assuntos se nós não olharmos para a transformação digital no contexto da sustentabilidade. A sustentabilidade nas três dimensões, ambiental, social e económica. Aliás, na próxima década, eu penso que nos vamos focar cada vez mais na parte social, que é aquela que está muito esquecida, porque nós temos estado muito focados no ambiente, embora haja muito para fazer, mas tem-se falado muito no ambiente, mas muito pouco na parte social. E é o terceiro pilar que nos próximos 10 anos nós nos vamos focar. Daí a resiliência. E resta-me agradecer-lhe a sua presença. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigada. Isto foi uma bela oportunidade. E boa sorte também. E muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.